A casa é esta e fica nos fundos na rua Aida Gianelli nº 65. Por volta das 3 horas da tarde o corpo de bombeiros foi acionado. Duas viaturas e 4 homens da corporação controlaram o incêndio. Todos os móveis foram perdidos. Os que não se queimaram pelo fogo foram perdidos com calor. Primeira mão que a moradora teria colocado o incêndio na própria residência. Teria provocado o incêndio. Chegamos aqui, procedeu a casa em chamas e a moradora estava do outro lado do muro. Havia pulado o muro. Conseguimos controlar o incêndio que em princípio acabou destruindo todos os móveis e utensílios da residência de 4 cômodos. E a moradora foi contida e encaminhada pelo SAMU a Santa Casa. Silvana Alves mora sozinha e foi levada pelo SAMU para o Hospital Margarita Morales. Segundo os vizinhos ela faz uso de remédios controlados e consome bebida alcoólica. O corpo de bombeiros irá avaliar a casa para saber se o local ainda oferece riscos. Bom, a casa aparentemente não tem nem matrínica, mas isso vai ser avaliado posteriormente. Se há algum risco de desmoronamento. Ela estava bastante nervosa, bastante agitada. Foi necessário realmente a intervenção nossa e do SAMU para que conseguíssemos tranquilizá-la e ela pudesse ser encaminhada à Santa Casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.